Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 155. Deodora provoca a pastora Dagmar e o coronel, deixando Tertulinho e Xavier apreensivos. José e Candoca se divertem na praia. Vespertino cria novos impostos para a cidade. Noé tenta ganhar a confiança de Timbó. O coronel e Tertulinho fazem as pazes. Sargento Venâncio condena Zelelão e Timbó fica satisfeito. Vespertino convence Floro a se aliar a Deodora. Candoca se preocupa com a falta de recursos para a saúde em Cantapedra. Lorena deixa escapar para Labib que beijou Firmino. Timbó convida Noé para jantar em sua casa. Firmino vai à casa para o Quial e Lorena se esconde.